Passar um papo pra tu, irmão. Às vezes a sua vida vai estar revirada de cima pra baixo, jogando pra cima, pra baixo, tá ligado? Ei! Foca aqui em mim, olha aqui em mim, olha aqui em mim, certo? Às vezes a sua vida, mano, ela vai estar como? Revirada de cima pra baixo, você não vai saber o que fazer. Ela vai estar virada de revirada. Ei! 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 Tô falando contigo, olha aqui pra mim, mano. Olha aqui pra angulano. Às vezes a sua vida vai revirada de cima pra baixo, mano. Ela vai estar balançando de cima pra baixo, tá ligado? Você não vai saber o que fazer, tá ligado? Ow! Ow! Foca aqui no pai, tua vida ela vai estar de ponta cabeça, você não vai saber qual o próximo passo. Ow! Olha aqui pra mim, rapidão. Olha aqui, certo? Às vezes a sua vida ela vai estar virada de ponta cabeça, você não vai saber o que fazer, não vai saber pra quem recorrer, tá ligado? Ow! Ow! Mano, por isso que a tua vida não vai pra frente. Aí, ó, tu não foca no preto, foca aqui no angulano. Vixe, já era. Depois não vem reclamar que as coisas não estão dando certo, viu? Hum! Tchau! 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 Tchau!